Quantos anos o senhor tem hoje? Hoje? É. Nos meus documentos, nos meus documentos são 1944. Quer dizer que eu tenho 80 e poucos anos. É, 44 para 2000 dá 56, mais 23, 56, 79 isso. Mas isso aí ia ficar no banco do neto. Em 2014, ficar no banco do neto. Botei mais sete anos atrás ainda. O nome do pai do senhor? O que é isso? Quem era o pai do senhor? João, só para mim. Hoje, nós estamos em Desterro do Melo e vamos conhecer a história do senhor Luiz. O Luizinho. Sentem no sofá e se acomodem, se preparem para viajar comigo nessa história de vida sensacional. Quem é o senhor Luizinho? Onde nasceu? Onde nasceu? É filho de quem? Como viveu no passado e como vive ainda hoje com seus mais de 80 anos de idade? Venha comigo nessa história de vida aqui de Desterro do Melo. Deixe o seu like, se inscreva no nosso canal, acione o sininho e nos ajude a levar para o Brasil e para o mundo as histórias de vida aqui do nosso sertão de Minas Gerais. Vem comigo. Seu Luizinho, tudo jóia? Tudo bem com o senhor? É bom. Já colocou o boné, já está tudo certo agora? Tudo jóia, seu Luizinho? Não, 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 eu estou doente. O que está acontecendo? O nosso cara está rodando aqui, eu fiz a cirurgia aqui e eu acho que a cirurgia foi mal feita, não sei, e aí eu caí no palmo, quando eu segurei o palmo para poder levantar, eu acho que o pulso que o pai tem abrido. Ah, você acha que abriu o pulso, seu Luizinho? Eu sei mesmo que o pulso abriu, eu tinha dois vezes que eu tinha feito a cirurgia, isso aqui arrancou, é isso aqui. Agora a cirurgia foi, não sei se foi, ou se foi eu, não tomou o carro de costa, não entrei e sentar, segurei no palmo para poder levantar, aí eu sei mesmo que o pulso abriu, até eu não me orou mais, não. E dói muito, seu Luizinho? Hã? Dói muito? Dói muito? Tá doendo? Ah, doendo, eu estou do lado. É, né? Aqui. É. Eu coloco uma, doendo, doendo, eu estou do lado. E se o senhor precisar, a gente vai levar o senhor no médico, tá bom? Eu estou vendo que a gente tem que fazer essa imagem, então, o senhor me ajuda. Tá, o que o senhor precisa? É muita coisa que ir lá, fazer a casinha, ela tem que ir lá na minha casinha lá. Então tá bom, podemos entrar então, mostrar um pouco da história da vida do senhor? Eu preciso, eu preciso de cimento lá, preciso de areia, preciso de tijolo, tenho um batijolo para fazer o fogão. O senhor precisa de areia, cimento, tijolo. Você pode fazer o fogão também? Essa casa que o senhor está fazendo, onde que é? Hã? Onde que é a casa? Lá, não vou fazer o que você vai cair pra lá, não é nosso fato. Porque o senhor vai mudar pra lá? Vou. Vai? Se Deus me permitir, eu vou. É melhor pro senhor lá? É lá que eu não ia ir no médico. Mais fácil pra ir no médico? Daqui na porteira, da minha casinha, da minha casa, daqui na porteira. Tá, então é mais fácil pro senhor ir no médico lá? Mas vai ter a condição pra ir no posto de saúde e tudo, pra soltar. Opa, cuidado, tá? Mas tem que ter condições. Faz tempo que eu tô sofrendo e não tem jeito do médico. Porque de moto eu não ganho. Que rapaz tava aqui, ó, e ele tá me dando água pra mim e a mim. Que eu, de moto eu não ganho. Ele me levou no médico, fui de moto, até o olho me orejo. Esse aqui, o senhor não correu dele, e acima a moto. Mas, aí que eu tô com a panela. Chegou a panela. Eu vou lá conhecer o local onde o senhor tá querendo morar. A gente vai ver o que pode fazer pra ajudar o senhor lá. Você sabe onde é que morre aqui na Rua Nova? O Reinaldo me leva lá. Aí, rapaz, ele me leva lá. É, ele leva lá. A gente vai lá, se o senhor quiser ir também, o senhor vai com a gente. Entra aí, deixa eu te mandar pra ver aqui. Se o senhor quiser ir, o senhor vai com a gente. Nós vamos conhecer. Tá bom? Mas, primeiro, eu quero conhecer um pouco da história da vida do senhor. Eu queria comprar, queria comprar aquele negócio que eu tava dentro da casa, a casa. Tá vendo? Não tô aguentando, meu dinheiro acabou. É. Meu dinheiro acabou. Acabou. Tá difícil a situação, seu Luizinho? Olha ali. Tá difícil a situação? Tá difícil? Tá difícil. Tá difícil? Eu tô aposentado, mas o salário dá. É muito pouco, né? Tô comprando comida, tô devendo ter dinheiro. Então, pode mostrar pra gente um pouco a casa do senhor? Ah? Pode mostrar a casa do senhor pra gente? Mostrar a minha casa? É. Tem casa não, porque eu fiquei de porco. Porque eu fiquei de porco. Lá, até quando saí, vou pegar o trago e depois. De ano pra mim, vai dar não. De ano não dá pra me dar não. Dá nem a pena, ó. A minha peça aqui, ó. É o sacrifício. De ano. A temporada de ano tem difícil pra mim. Já nasceu, eu não ajudo. Olha ali. Olha ali. Vem aqui. Tem esse baralho aqui, né? É o rapazinho de todos aqui, ó. Chegando pra mim, põe ali, ó. Seu Luiz, então aqui que o senhor mora, né? Isso aqui é pra moer milho? Hã? Isso aqui é o moedor de milho? É. É? É. O senhor usa ele ainda, seu Luiz? É o moedor de milho, mas depois pra dar os pintinhos. Aham. A cajinha. E o fininho eu tiro. Ah, tá. Você quer ver a cozinha também? Vamos ver. Aqui é bonita aí, ó. Aqui é o cheiro de porco. Ó. Onde é isso? Ah, tem um fogãozinho além do senhor aqui, né? O fogão do senhor é bonitinho. Ai? O fogão do senhor é bonito. O fogão de lenha? É bom, é. Muito bonito. Tem que fazer um laura? É, e o senhor quer mudar pra lá, né, seu Luiz? Não, mas tem que comprar aqui, juro. Tem que comprar bastante coisa. Aí o senhor, o desejo do senhor, então, é sair dessa casa e ir pra lá, não é isso? Já dou ajuda pra ele fazer o fogão lá. Tá. Alguém vai morar lá com o senhor ou não? Já faça muita coisa. Alguém vai morar lá com o senhor? Por enquanto, não sei, meu irmão, meu irmão que vinha me ajudar aqui, foi bom por doce. Aham. Foi bom por doce. O terreno lá de quem que é? O terreno é meu, eu comprei o lote. O senhor comprou o lote lá? É. O meu dinheiro agora acabou. Então o senhor precisa fazer uma casa lá, não é isso? É. O senhor quer fazer uma casa lá? A casa tá feita. Faltando banheiro, faltando fogão, faltando seminária lá pra mim, pra mim poder levar por ali, montar montimento, né? Então a minha casinha é no Capes. Aí o senhor vai sair dessa casa aqui. A gente conseguindo ajudar o senhor, o senhor vai sair daqui, né? Porque eu vim, eu acho que eu compro. Aham. O senhor quer vender aqui, mas não consegue, não tá conseguindo comprador? Eu não consegui comprar não. Ah, e quanto que vale aqui? Ah, não sei. Morada vale muito cada água. É? Ah. Senhor Luiz, qual que é o nome do senhor completo? É o nome? É. O nome do pai do senhor? O que é isso? Quem era o pai do senhor? O que é isso? Só pra gente saber. O meu pai é Zé Pedro Martins também. Zé Pedro? E a mãe? Zé Pedro Martins. Ah, o pai é Zé Pedro, né? É. E a mãe? A mãe é Madalena Coelho. O senhor nasceu aqui mesmo? Nasci que não. Nasci que não. O senhor nasceu no município de Desteva do Rio? O município nasci, é. Onde mora com a rapazinha. Ah, tá. E aí, o senhor Luiz, o senhor tem mais irmãos ou não? Irmãos? É. Tem um punhado. Tem muitos irmãos? Quantos irmãos são? Na primeira mulher do meu pai, somos sete. Sete irmãos. Sete, mas não mora aqui não. Mora tudo aqui não. O senhor tem convivência com eles ou não? Hã? Tem convivência com os irmãos ou muito pouca? Não, eu convivo com eles, mas o cara já mudou tudo por doce. Só tem um aqui na roça agora. Só tem um que mora na roça? Só um. É. Mora perto do senhor? Mora bem longe. Longe também? Não. O senhor vive, o senhor mora sozinho nessa casa? Sozinho, Deus. Sozinho nessa casa. O senhor conviveu a infância do senhor com os pais? No começo, tinha o irmão que mora comigo. Hã? Depois foi embora com os irmãos lá por doce. Aí lá ele faleceu. Aí ele foi pra Alto Rio Doce, lá ele faleceu. Faleceu. Hoje o senhor tá com quantos anos? Hã? Quantos anos o senhor tem hoje? Hoje? É. Nos meus documentos, meus documentos são em 1944. Você vê que eu tenho oitenta e poucos anos. É, 44 pra 2000 dá 56. Mais 23, 56, 79 isso. Isso aí ia ficar no meu cometo. E vocês podem dizer, vai ficar no meu cometo. Botei mais sete anos atrás ainda. Mais sete anos? Mais sete anos, meu pai registrou. Dez, cinco, dois, eu registro o cara com menos idade. E eu... E eu... É, registro... O que eu vou me registrou com menos idade. Já eu... E eu... Foi muito menos a minha idade. Porque... É... Registrou três... Dez, cinco, dois, três. Então botei eu... Com menos sete anos. Então quando foi registrar o senhor, o senhor já tinha sete anos. Na verdade, eu tô com os oitenta e acertado. Então pela verdade, o senhor tá com oitenta... Se for com sete, o senhor já tá aí com os seus oitenta e seis anos de idade. Sim, eu sei que passa de oitenta. Passa de oitenta, né? Então é documento certo mesmo, é só... É só o certificador de nascimento que eu tirei, pra poder aposentar. Isso é isso. Seu Luizinho, o senhor chegou a frequentar a escola ou não? Tudei um bocadinho pouco. Tudei um bocadinho aqui na Rótica. Tudei um bocadinho em São Paulo. Ah, o senhor morou em São Paulo? Onzeano. É mesmo? Morei lá, Onzeano. Que lugar que o senhor morou lá? Morei... Mas eu nasci em Santo Amaro. Santo Amaro. Conheço Santo Amaro. Aí morei bem pra lá. O senhor morou lá, então? Fiquei onzeano. Fui pra lá em 69. O senhor trabalhava lá? Eu tomava conta da casa, cozinhava pra eles e depois fui tomar conta de boteco. Lembra? Ah, depois... Meu colega. Depois o senhor abriu o boteco? Ah? O senhor abriu o botequim depois? Fui tomar conta do... O cara... O cara que vinha do lote. Ele comprou... O fazão... O cumpriu pra aquele terra. Me rendeu o lote. E eu também entrei lá... Tomava conta do boteco pra ele lá. É? E aí o senhor voltou embora? Faz muito tempo que o senhor voltou? Eu vim embora agora pra ele. Eu vou morar pequenininho ali. É? Quanto tempo faz que o senhor veio pra cá? O senhor voltou? O senhor voltou de São Paulo faz quanto tempo? Voltou de São Paulo mesmo. Em 80. Em 80? Em 80? Mas já faz bastante tempo, né? Faz bastante. Só que a gente pode se sentar no motor. Eu não posso se sentar no motor. Faz bastante tempo. Vamos lá fora? Hã? Vamos lá fora? Eu não posso se sentar no motor. Eu tenho criação pra cuidar. Ah, tá. Vamos lá mostrar a criação do senhor? Ah, tudo. Eu vou ter que ir no espelho de mal mesmo. Eu quero só o bloco. Eu quero te ajudar. O senhor manizinho, eu vim aqui realmente... É pra gravar. Eu vim aqui realmente pra mostrar a história de vida do senhor. Pra gente conseguir ajuda. Pra acabar de construir a casa do senhor. Entendeu, senhor leitinho? Eu preciso de ajuda e é bom. Pois é, ué. O propósito é esse. A gente mostrar... A gente mostrar... Quer sair lá fora? Vamos lá mostrar o galinheiro do senhor? Mostrar as coisas do senhor? O senhor? O senhor tem muita galinha? O senhor tem porco também? O senhor tem porco aqui? Porco? Cabeu com tudo que eu não ganho pra cá. Eu tinha. Eu guardava a capa aqui. Agora eu vou dar uma luz. Nem pra despesa aí, não. Acabou tudo. Eu não aguento mais se cuidar, não. O senhor guardava era mais pra despesa, né? Não, vendia também. Vendia? Vendia. Quando era grande, eu vendia. Eu não tô comendo nada mais. Nem carne tô comendo. Não? Nem carne não quer, mas o senhor não quer, não. Não dá conta mais, senhor Luizinho? Vou trocar de galinha. Na bomba, galinha sumiu sete cabeças. Sumiu sete cabeças de galinha, eu sou esse ano. Sete? Do ano passado pra cá, eu sumiu sete cabeças. Será que tem bicho comendo? Do mês passado pra cá, eu sumiu sete cabeças. Do mês passado pra cá, eu sumiu sete cabeças. Seu Luiz, será que é algum bicho que tá comendo? Ai? Deve ser bicho que tá comendo, não é? É quê? Será que é algum bicho que tá comendo? Não, é gente que atropela na rua. Atropela? É, sai pra lá, o cachorro abasteiro, olha, tem essa peça, eu vou ali, vou ali, dá pra me descer um carro de moto, cai lá, estropela, a galinha está pensando, a galinha dá pra lá, estropela e carrega e come. E aqui, o seu Luiz, o terreno do senhor aqui é pequeno, né? O terreno aqui? É. Aqui não é meu, não. É meu porque eu tenho muito jovem que mora aqui, né? Hã? Tem tipo de anjo, mas ela fez lá, a horta também é minha. Tem horta? Tem a horta lá. Acabou, acabou, não aguenta mais, não. Mas o senhor ainda, a horta... Agora não aguenta mais, acabou. Ah, tá, então não tem nada plantado lá, não, né? Tem plantado lá, é pé de fruta. Pé de fruta, tem, mas planta... Eu só tenho isso. Aham. O senhor Luizinho, a rotina de vida do senhor aqui, a rotina de vida do senhor aqui, como que é? O senhor levanta cedo, todo dia? O quê? Todo dia o senhor levanta cedo? Agora eu tenho que ser mais lento, eu não aguento. É? Tá difícil. Sinto frio demais a cota, nossa senhora. Tá muito frio, né? Eu sinto frio demais. O senhor tem banheiro aqui, tem? Tem. Tem chuveiro? Tem, mas eu não uso não. Não usa? Por que, senhor Luizinho? Porque a mão, porque a mão não quer segurar lá em cima, poder ligar o chuveiro. É? O meu amigo, meu amigo vai ligar no dentro ali. E... Meu amigo, senhor Luizinho, vai ligar no dentro ali. E como que o senhor faz pra tomar banho, essas coisas? Não, eu... Quando eu tava com a mão boa, mas depois que eu fiz isso aqui de louco, a minha mão caiu pra banho de louco. Mesmo dia eu queria cirurgia. Mas não caiu o tomo, eu caí de costa, não aguentei, deve sentar, segurei no pau assim, que tava no topo de pau lá, onde eu guardava porco, a tia serva de porco, era lá, não era assim, não. Serva de porco, vinha lá do outro lado, não era assim, não. Eu não agarrava o pau pra levantar, não sei se o pulso abriu, até hoje, não me hora, não. Eu não me hora, mas não. O senhor Luiz, o senhor já trabalhou também na roça tirando leite ou não? Ah? O senhor já tirou leite também ou não? Já trabalhou com isso ou não? Eu não agarrava. Não, né? Ajudava meu pai na roça. Quando... Com meu pai abriu. Ah, o senhor ajudava ele plantar roça? Eu ia pra roça, quando não tinha escola, né? Já tinha, entrei na escola e foi de velho. É? Quando o senhor era pequeno, então, o senhor ia pra roça? Saberam que apareceu aqui esse dia. É? Os dois dias apareceu aqui. Ah, o gatinho? Apareceu na estrada. Hã? Não, meu, não. Bonito, né? Com o dedeiro, fazia o quê? Ele tá com fome. É. Aí o senhor dá trato. Ah, eu tô aqui pra cá e com o dedeiro. Agora me larga, viu? O senhor tem cachorro também? Hã? Cachorro o senhor tem também? O quê? O senhor tem cachorro também ou não? Tem dois, um casal. É? Onde tá três ali? Então, o desejo, o maior desejo do senhor, seu Luizinho, é acabar de construir a casa, né? Pro senhor mudar pra lá, não é isso? É acabar arrumando a casa. Tem muita coisa. Faltar muita coisa, não? A roupa é dentro também, tá doente? Quanto que o senhor acha que o senhor precisa pra arrumar a casa lá? Hã? Quanto que o senhor acha que o senhor precisa lá? Ah, eu sei que eu preciso lá. Preciso saber, tem saber, pior que eu não sei se meu sobrinho, se meu sobrinho não preocupa com ele, ele tá fazendo. Agora, se eu acho que é doente, não sei se ele tá doente, ele tá... O senhor ganha só um salário mínimo, né? Ah. Só um salário mínimo. Só? Então, lá, lá na casa, o que precisa é terminar o banheiro, né? Dá pra gastar bastante dinheiro ainda. Eu já tinha um salário aqui no banco, gastei tudo. Seu Luizinho, e lá nessa casa, eu já perguntei pro senhor antes, vou perguntar de novo, eu não lembro a resposta. Eu perguntei pro senhor antes, agora eu vou perguntar de novo, eu não sei qual que é a resposta que o senhor me deu. O senhor, lá nessa outra casa, o senhor vai morar sozinho lá também? Morar sozinho. Sozinho lá também? Às vezes, às vezes, meu irmão vai morar comigo, mas ele é casado, né? Eu tenho mulher e tenho filho. Agora, teu irmão mesmo tá pagando o aluguel no Redoço. Às vezes, vai pra lá, não sei se... Pagando o aluguel lá no Redoço. O senhor também já acostumou a morar sozinho, não já? Hã? O senhor já tá acostumado a morar sozinho, né? Há muitos anos. Toda a vida foi assim, né? Eu morava comigo aqui e não faleceu, já falei. Morava comigo aqui, depois foi pro Redoço, lá e faleceu. Com o Fernando faleceu. O Adil tá lá, Adil ficou lá. Seu Luizinho, eu vou fazer o seguinte, vou tentar ver de que maneira que a gente pode ajudar o senhor, tá? Através do nosso canal do YouTube, as pessoas que assistem nos ajudar. O senhor permite a gente fazer essa matéria e pedir essa ajuda pra ajudar a arrumar a casa do senhor? No Rio de Janeiro, se não tem, já tenho pedido. Já tenho um ano, já vigilante que eu não tô morando lá ainda, mas eu moro em pé. A vigilante não tem, fogão não tem, banhinha não tem. Ficar mais de comer varanda. E separar os covores dela. Ela gosta bastante coisa ainda. E lá o senhor quer fazer fogão a lenha? Mas o meu chubinho compra lá a prestação. A mim pagando. O senhor quer fazer fogão a lenha lá? A lenha é qualquer coisa. Pra mim fogão a gás eu tenho a lenha, mas não gosto. Não gosto, né, senhor Luizinho? Não gosto, mas eu me lembro que eu me achei sentindo frio, é o fundo, não. Sentar as mãos, as costas, assim, tudo isso. É muita coisa. Eu sempre fiz mais. Seu Luizinho, então eu posso usar essa matéria? Pode usar essa matéria pra gente poder pedir ajuda pra tentar arrumar a casa do senhor? Pode? Você pedir ajuda? É. Pra tentar arrumar a casa do senhor? É, acabar de arrumar, né? Acabar de arrumar. A casa tá pronta, não tem cerâmica, não tem cerâmica não. Eu vou pôr, né? Então a gente pode ver, através dessa matéria, o que que a gente consegue? Eu vou pôr, 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 eu vou pôr. Aham. Isso é o meu trabalho. Então, através dessa matéria, a gente pode fazer isso, então? Ah? Através dessa matéria que eu tô gravando com o senhor, a gente pode fazer isso? Você pedir ajuda pra mim? É. A pedir ajuda e me ajudar é bom, ó. Pra poder... Pois é, então. Então é o seguinte, essa matéria vai pro canal do YouTube, a gente vai colocar no canal do YouTube. A gente vai levar e deixar lá de uma vez. Aham. E os amigos, os amigos, os parceiros que caminham com a gente, a gente vai ver o que que consegue fazer pra poder ajudar o senhor, tá bom? Tá. Tá beleza, seu Luizinho? Tem muito pouco. Tem gente que fala que ajuda, não ajuda nada. Tem gente que fala que me dá cinco sacos de cimento, porque hoje não deu. Cinco sacos de cimento? Não. Dá cimento, a gata. Então, meu sobrinho que sabe... Quanto custa o saco de cimento, seu Luiz? Meu sobrinho que sabe quantos gatos, porque... Se ele aparecer aqui amanhã, aí eu converso com ele, eu adoro ele pra aqui. Aham. É bom que ele fizesse aqui. Aham. Que ele sabe o que tá faltando lá. Ele tá mandando... Vai ter mais de um mês que eu vou lá, vai. É, né? Então eu não sei. Ô, seu Luiz, quando o senhor trabalhou na roça, o senhor fazia o quê? Eu precisava comprar um aparelho pra mim. Aparelho de ouvido também? De ouvido escuto. Vou lá fazer exame. Um ao outro lado, o outro ao outro. Ele falou que eu tinha que fazer outro consulto. Eu gati com dinheiro pra ele ir lá. Gati com dinheiro pra ele ir lá, fazer exame do ouvido. E depois, não deu nada. Quando o senhor... Quando o senhor precisa ir no médico, o senhor tem que pagar carro pra levar? Hã? Quando o senhor precisa ir no médico, o senhor tem que pagar carro pra levar? Ah, eu pago. Quanto que o senhor paga? Depende do fregulho, né? Tem uns que eu vou levar barato, outros que eu vou levar mais caro. Pagar cem reais. Toda vez que o senhor vai no médico, você tem que pagar, então? O senhor paga o rapaz de mota, ficou mais barato. Mas eu não aguento segurar mais na mota. O meu avião eu fiquei, segurei com essa mão. Daqui o senhor não corria o dedo. Mas mesmo assim, nunca mais durou. Já tava doendo. Andei bastante. Então, o cara ficou velho e pegou. O cara igual a coisa enquanto é novo. Não é fácil não, né, seu Luizinho? O cara é bom, só que eu adoro. Pois que eu vejo, meu Deus, é o rapaz ali. Eu tenho o rapaz ali. Tudo jóia? É a gente que tá passando lá. Sim, galera. Beleza? Gente que tá passando por ali. Aqui. Então, de vez em quando, o senhor cria galinha? O senhor cria pra comer? Eu tava criando galinha, mas agora tem parede. Não tem muita galinha chocada. Era lá, cacarrão pra levar, porque não tem dinheiro. O dinheiro tá acabado. Então, parei de chocar galinha. Ah. Eu vou usar pros outros, eu como. Eu comei também o ovo, quando eu tô quase mais nada. Mas tava ali, ó. É. Aí o senhor dá o ovo pros outros? Eu vendi aljuco, comida, quando o cara precisa, conforme a pessoa tem donado. É. Aí, pra estragar, não acontece. Se eu comer muito, eu não posso. Aham. Faz mais. Posso pegar. Ou faz mais. O senhor come pouco? Tô comendo nada. É, seu Luizinho. Faz nada. Tô comendo um prato, como não sei, assim, tá escrito. Assim, joga pro lugar. Seu Luiz, e o pessoal, e o pessoal da, da, da área da saúde, vem aqui visitar o senhor? Sempre vem. Vem? Pra ficar, pra ficar em gestão da mídia. Eles vêm? Pra ficar em gestão, vem. Aí faz o acompanhamento com o senhor, então. Pra ficar em gestão da gente, vai ver, tá? Contra a clipe, e contra o coronavírus, eu tô comendo quatro, dois. É. O cor, dois. O cor, dois. Do corona, né? Ai, da rede, mas não. É só isso. O que é isso? A galinha caipira o senhor come também ou não? O quê? O senhor come galinha caipira ou não? O quê? O senhor come a galinha também ou não, caipira? A coisa, quando eu, quando eu, quando eu, é, a única coisa que eu faço mesmo, que a minha, que a minha estomaceta, é a cara de galinha, é a cara de, de pôr, não tô aceitando não. Não aceita mais não? Não vou não. Tô morroso. Tem bota, tem bota, tem bota, tem bota. Tem bota, já tem bota bastante. Agora já tá chegando o finalzinho, né? Ah? Já batemos um papo legal, vou ver o que eu consigo fazer. Eu tenho criança pra cuidar, tá soltando, tá tudo fofo. Tem muita coisa pra fazer ainda? É, né? Até ir pra me mexer, né? Pra mexer no fogão? Então vamos entrando que eu já vou sair. Vamos entrando pra lá que eu já vou saindo. Ah? Vamos indo pra lá que eu já vou saindo já. Entendido. Vamos indo pra lá que eu já vou saindo. Você entrou, você vai embora. Esse rapaz ali, acho que eu não sou, vou entrar e não sei. Vamos passar a mão aqui, ó. A minha gente aqui, ó. O ladrão, ó. O ladrão, tudo, tudo dói, tudo dói. Lá para onde o senhor está querendo ir, não tem tanta pedra não, né? Mas é? Lá para onde o senhor está querendo ir, tem menos pedra? Não, é melhor que aqui? O vizinho está na frente, tem o vizinho na frente Ah lá, então o senhor não fica sozinho? Estou sozinho, minha cara fica sozinho, mas na frente tem o vizinho, ele vem de fruta, vem de tudo lá, que traz uma bacena, bate em tudo Deixa eu fechar aí O senhor está precisando de alguma coisa hoje para a casa do senhor? Hoje eu vou rodar aqui Estou na fase da lua Quando a lua muda a fase da lua, eu passo mal Adoreci, reci, martelo ficar ruim Com o meu martelo Deixa eu ir lá Estou rapaz aí, não sei o que tem comigo Olha lá, tem um fogão a gás lá, né? Eu gosto desse aqui, que eu esquento as mãos de meia cedo, de noite você não ganha o fogão, do filho, porque dá onde nem tá o rumo Aquele meu cachorro está com fome, esse cachorro está com fome Aqui eu estou sofrendo, sofrendo muito, sofrendo aqui é muito Essa escadinha é ruim para o senhor, seu Luiz? Esse sofrendo é muito, não Essa escada é ruim, o quarto do senhor é aqui, né? Esse aqui, ó O que é que é isso? A casinha do cara, você não gosta de guardar arroz, cheijão, macarrão Guardar mantimento aqui, ó O senhor tem mantimento à vontade aí ou não? O senhor tem mantimento à vontade aí ou não? Eu tenho mantimento à vontade aí ou não? É Ali? É Arroz tem O senhor está precisando de alguma coisa? Uma coisa, não Comida, essas coisas, o senhor está precisando, seu Luiz? Hã? O senhor está precisando de comida? Não Não? Comida eu faço Aham Tem tudo aí? Tem tudo aí? Hã? O senhor tem tudo aí? De comida? De comida eu tenho Hein? Eu mando os cabelos para mim O que o senhor vai precisar Arroz e feijão, eu tenho Tem, né? O que o senhor está precisando agora É fazer o banheiro lá, né? O senhor vai arrumar a casa Uhum Banheiro Fugão Mas eu não sei Meu sobrinho Meu sobrinho sumiu Agora não sei se ele está doente Ele está doente O senhor tem uma cruz aqui na coluna assim Ele está trabalhando na ferrovinha Empregado lá Porque lá não tinha material Ele pegou o emprego lá Aí foi na forra dele E trabalha na minha casinha Agora Sumiu Está doente Tem um rapaz aqui Tem um rapaz aqui, ó É, foram lá para cima lá Foram lá para cima Senhor Luiz Tem uma cruz aqui Na parede O senhor que colocou Hã? Essa cruz aí É meu irmão Para que serve, senhor Luiz? Não sei Meu irmão É sempre É contra alguma coisa, né? É? Para tirar o olho grande Essas coisas? Meu irmão morou aqui, ó Há de casar Morou, né? Morou aqui Há oito anos a mais Senhor Luiz O senhor sabe benzer ou não? Hã? O senhor sabe benzer as pessoas? Eu sei benzer Benzer Hã? Benzer Não Não? Não sei Sabe não? O senhor conhece alguém que sabe benzer? Eu sabia benzer de verdade Embaixo é o outro Tem? Embaixo é o que benze Benzedor? Qual que é o nome dele? Benção de coisa Qual que é o nome dele? Jó Abroso Ele mora aqui? Mora embaixo ali O senhor já passou com ele para benzer ou não? Hã? O senhor já foi lá benzer com ele? Hã? A coisa que precisava benzer Benzer, o senhor acredita? Benção de coisa O senhor acredita? Acredito É bom? Dependendo da benção Eu acredito É, né? Dependendo dela Hã? Hã? O senhor já viu muito O senhor já viu muito A benção também vale Vale, seu Luiz? Vale, para muita coisa vale É O senhor já viu muito milagre acontecer? Hã? O senhor já viu muito milagre acontecer? Já me orgulho Já? Já? Ô, seu Luiz As pessoas falam muito de história de História de assombração O senhor acredita em assombração? De esquisito Eu nunca vi, não O senhor nunca viu? Não Toda a vida o senhor morou sozinho Nunca apareceu nada na casa do senhor? Já vi barulho Isso Meio de barulho Eu já vi Mas De assombração Eu não vi, não Barulho o senhor já viu? Mas quando eu ia Tinha de estar Pescando de botão Eu ia pensando Falar que barulho Se ir por baixo Por baixo da estrada Mas Lá é assombrado Lá na virada É É assombrado Acabou Era Era assombrado Foi na época dos escravos Tinha muito escravo aqui, seu Luiz? É? Aqui tinha muito escravo? Escrevo Escravo Tinha muito aqui? Escrevo Escravo Escravidão O senhor falou que na época Dos escravos Não, né? O senhor falou que nessa fazenda Nessa fazenda Tinha cova Eles enterravam as pessoas lá? O mato Tipo sem buraco Mas Mas O cara falou que Tem a divisa Ah, tá Tem a divisa Esse buraco Esse lá Faz a divisa O cara falou Mas lá Que escravo Antigamente A fazenda Que escravo Agora Que eu vou 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 Neto Bisneto De fechou E antigamente Eles chamam nada Não E antigamente Eles enterravam As pessoas lá? Hã? Enterravam As pessoas lá? Eu sei Não, não, não Lá eu sei Não Lá tinha Lá tinha Salava, né? Aí eu cheguei Dei não Cheguei de nada Não Não cometi nada Não Não foi meu tempo Não Não foi, né? Não foi meu tempo Não Mas estira O senhor Luiz E o senhor O senhor Nunca O senhor Nunca pensou Em se casar Arrumar uma companheira Não? Não O senhor Nunca pensou Em arrumar uma companheira? Não Não quis saber não Seu Luiz Nem passou Pela cabeça? Não É melhor viver Sozinho? É sim Eu falei com os outros Negos de amigo Aham Eu falei com o irmão Eu falei com o seu irmão Depois eu fiquei sozinho Morar meu irmão com o amigo Depois eu fiquei sozinho Deixa eu fechar pro senhor aqui Depois que ele casou Eu fiquei sozinho Vou morar Meu irmão morar comigo Depois que ele casou Aí o senhor passou A ficar sozinho Eu fiz a casa de companheira Mas a morada foi o que eu pedi É? A morada foi o que eu pedi O homem O dono da morada Já morreu tudo Já E essa casa já existia Quando o senhor veio pra cá? O cara que me deu a morada Já morreu tudo Só tem família Só É tudo Essa casa já existia Quando o senhor veio pra cá? Ah? Já tinha a casa? Não Meu irmão que fez Ah ele que fez a casa? Oi O senhor ganhou o terreno Eu ganhei a morada Aham Mas quem fez a casa Foi o meu irmão Que ele me entrava pra cima Uhum Eu vim de São Paulo Outro dia não Vem com muita dificuldade Né, senhor Luiz? Quando eu vim de São Paulo Pra cá Outro dia ele fazia não A janela é bem pequenininha É Na época Ah Mas se eu marcar Tinha que passar ali embaixo É, né? Uma casa eu tenho Aí dá pra Aí a parede vai Aliás a parede Olha É Toda de tijolinho, né? É O tijolo que não presta, né? Mas é bom Esse tijolo é bom, senhor Luiz É tijolo que não presta É o barro do tijolo que não presta Como tá, senhor Luiz? Então tá joia Vou despedir do senhor aqui, tá bom? Muito obrigado Claro O pai do senhor O pai do senhor era pequeno ou a mãe? Não Meu pai e minha mãe eram anormais A tamanho de sua esposa Que isso, senhor Luiz? É Aí vocês que ficaram pequenininhos, então? A gente tá Por lá dos meus avôs Tinha gente pequena Ah, então o senhor puxou os avôs, né? Aí o sábio não combinou De minha pai e minha mãe E saiu da esquina Mas meu sobrinho tudo é grande É, né? Tem bocado que tinha também Sobrinho Tem bocado que tinha bocado Tem o irmão meu que casou E saiu Os quatro assim pequenos Saiu os quatro pequenos? Os outros assim O outro O outro irmão mais não casou Se não, tudo cresceu Tá tudo casado Tudo grande Tá tudo grande Tudo homem Não tem mulher Não tem nada Só homem Ela fica fazendo O mais não Tão já na minha casa Mas o outro irmão mais não Teve sempre que tem também Aham Aqui Então eu quero agradecer O senhor, tá bom? Quero agradecer Muito obrigado Por o senhor ter recebido A gente aqui na casa do senhor Você bateu desse papo Eu espero Ajuda que eu quero ver E agora Eu vou correr atrás Pra ajudar o senhor Fazer o banheiro lá Tá bom? Eu espero Eu espero Ajuda que eu tenho Muita coisa a fazer lá Aham Tem muita coisa Fazer muro Tem que fazer o muro Tem que fazer A coitinha A barradinha Aham Que você Nossa ali Você nem viu Você pegou E mandou Aonde? Embarracou tudo Aonde que é? Lá debaixo da casa Embarracou tudo Vamos lá mostrar então Hã? Quer aí mostrar? Mostrar Mostrar Por isso que eu tenho Que fazer o muro lá Pé Ali esmoronou tudo Lá no fundo da horta Do senhor Dá pra ver por aqui Por fora ou não? Tá lá debaixo Lá onde ele Meteu a cordaçada Tá lá debaixo Virou um buraco lá? Ah Uma buracinha Desculpa Ligar lá Desculpa Ligar lá Ligar lá Ligar lá Desculpa Ligar lá Olha buracinha Tá buracinha Tá Seu Luizinho Então é o seguinte A partir de agora Ah Esse é o nosso Primeiro encontro Tá? Esse é o nosso Primeiro bate-papo A partir de agora Nós vamos É A partir de agora Eu vou lutar Pra tentar ajudar o senhor De alguma maneira Tá bom? Tá? Isso aí o senhor pode ter certeza Que o que tiver no meu alcance Eu vou fazer Eu preciso de dinheiro Sem tudo Tá Preciso de dinheiro Sem tudo O senhor precisa de material De construção Não é isso? De material Porque com dinheiro Eu vou prender Não pode ser mais de graça É Dinheiro Não é preciso de material Pra acabar lá Eu preciso de dinheiro Pra eu prender Porque tem muita Tem que fazer um palhão Um palhão ali Pra guardar 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 minha máquina Pra guardar essa Pra limpar café O sonho do senhor Então é terminar De fazer a casa lá Não é isso? O sonho é mudar pra lá O sonho do senhor É mudar pra lá A vizinha A vizinha da frente lá Falou com isso A gente tava sentindo mal Tentei ela falar pro posto Eu sei buscar na hora Eu ia falar pro posto A gente tá buscar A gente consulta E só vai trazer Agora eu quero ver Quando eu tiver lá Porque aqui não tem mais Não tem mais Aqui é mais difícil, né? É difícil Agora tem esterro Não tem esterro Não tem esterro Não tem aeronave Nem pra tudo Não pode vir, não Não podia, não? Agora a máquina Passou o tempo Porque a máquina Passou, agora Não tem esterro A gente pode trocar pra lá Sai lá Sai lá no assalto Esse lugar que o senhor Tá morando aqui hoje Pertence a Desterro do Melo Ou Alto Rio Doce? Que pertence a Alto Rio Doce Aqui é Alto Rio Doce? Mas lá onde eu moro Pertence a Desterro do Melo Ah, lá é a Desterro do Melo? Lá pertence a Desterro do Melo Aqui é o Alto Rio Doce Alto Rio Doce aqui então Pertence a Alto Rio Doce Tá Uma hora é bom o senhor Ir lá me mostrar também Pra eu saber o que Que o senhor quer fazer lá Não, porque lá é varanda Varanda, banheiro Ah, varanda e banheiro Eu não posso ir lá É o que tá faltando A casa lá já tá coberta Já tem banheiro Faltando fogão, banheiro Já tem telhado lá? Mas eu não As peças do banheiro Eu não podia nem falar Porque eu não sei Se meu sobrinho comprou Meu sobrinho tava por dentro É o maior parado Tem presente maior para aquilo Eu não sei Então eu vou voltar aqui depois O senhor pergunta pra ele Eu vou voltar aqui, tá bom? Eu não sei se ele comprou Mas eu não sei Eu falei que tem pra comprar, né? Beleza Só me pagar a prestação Mas se comprar eu não sei Então o senhor vai perguntar pra ele Eu vou voltar aqui Aí nós vamos lá Pra ver a situação da casa Combinado? Se eu vou poder ir lá Eu não sei Vai ele Vai ele lá Ele não perdeu Ele tá fazendo lá Meu irmão Ele tá morando no Redúcio Tá beleza, então Mas o Redúcio Meu irmão também foi lá Meu irmão que me fez O que ele tá fazendo lá? Tudo bom, né? Eu sei que o senhor tá precisando De material de construção Mas hoje o senhor tem dinheiro Pra comer? Pra comer? É Pra comer eu tenho Do meu salário Tem? É Tá dando? Do salário tá dando Mas tem que pagar pedreiro Tem que dizer que tem que pagar pedreiro Pagar material Não sobra nada não Não sobra nada não Então esse mês Esse mês não sobrou nada pro senhor? Sobrou Sobrou pra me comer, né? Pra me comer sobrou Comprar Um monte de gente Comer, tem chão, arroz, macarrão Sobrou E carne? Já gastei E carne? Ah, carne? Nada Hã? Nada Carne não compra nada Por que, seu Luiz? O meu salário tá agradando De cair carne E a ontem que A gente também não vai comprar Não vai ter esse que não Hã? Já já eu tiro Daqui a pouquinho Eu já tiro isso aí do senhor Não aguenta comprar carne, seu Luiz? Tô aqui batendo Pra tudo na vida Minhas casas são Tão tudo sem cuidar Aí, vou lá pra chegar lá Hã? Tinha almoço aí Não fiz almoço? O senhor vai fazer almoço? Ah, tem que fazer alguma coisa É Mas não tô comendo nada não Tem dica, eu faço Mas não como não Faz cada criação, né? É secado É secado É secado É secado O senhor fica com Deus E aí Eu volto aqui pra gente Dar continuidade nesse trabalho Eu só tiro aqui, né? Tá beleza? Aí você bota no portinho, né? Eu acho o senhor Tá difícil Porque quando eu tô pra lá Eu tenho que ir lá também O meu salário eu não acho Eu tava Eu tava Tinha que ir lá no banco Rando O negócio da pasticatoria É Então Nem sempre a gente tá em casa, não Mas como que eu vou achar o senhor, então? Mas quando eu tô Quando eu tô Tinha do reino dos princípios Fazer almoço A senha O caixão O que que foi E lá no dia O meu irmão Tá lá Eu não acho Eu não, né? Mas vou dar um jeito De achar o senhor Eu não sei Eu tô me achando hoje Diz de sábado É Sábado e domingo Porque eu tinha que achar De sábado e domingo Eu acho Eu quase não sei De sábado e domingo Agora eu tô vendo Eu vou ficar Já dá Então, beleza E eu vou E o Qualquer coisa também Eu vou colocar É mais novo No pará De casa Não, nem de domingo Ia pra viz Andava Pra casa De mim Agora eu vou De andar Já dá Eu vou dar O senhor é católico? O senhor é católico? Ah? O senhor é católico? Ah? É Então tá bom O senhor Senhor Luiz Eu quase não vou Na igreja Agora eu tenho Dei Quando eu adoro Eu vou ir na igreja De que eu quis Agora eu vou Mais Quando eu venho Porque eu tenho Eu tinha Elembado Acabou tudo O senhor tinha cavalo? Tinha Tinha A mulher Vendeu a terra A dona da terra Vendeu a terra E não deixou O que sofreu Não deixou O que sofreu Aí o senhor Ficou sem O senhor Ficou sem Ficou pra se morar Pega o meu Não Então Não deixou Precisando Aí o senhor Ficou sem O senhor Ficou sem lugar Pra guardar o cavalo Não deixou Precisando Não Seu Luiz Pode ter mais Fica com Deus Então Tá bom? Hã? Tchau Com Deus Tchau